Música Você se chama? Lagartixa Lagartixa? É, você veio com quem é? Vim com a minha amiga Amiga? É estranho, né? É esse o nome, né? É esse o nome mesmo? Lagartixa E quem te deu esse nome? Não sabe? Sabe a origem do nome, não? Do bicho Ah, é ótimo E seu sobrenome, qual é? Tixa Tixa, isso Então nome e sobrenome? Lagartixa Tixa Lagartixa Tixa Sensacional, hein? É, perfeito Perfeito, isso é um nome diferente Lagartixa? Ué, também? Você também? Sim Ué, você é seu irmão? Você conhece ela? Não Ué, você veio com quem aqui? Meu pai Seu pai? Foi ele que deu o seu nome pra você? Foi Oi, por que ele deu esse nome? Porque ele quis Ele gostava de Lagartixa É Seu sobrenome? Tixa Ué, oxe, é a mesma família? É irmã É, é irmã Não Não é não Não é? Não Mas seu sobrenome, qual que é? Tixa E o seu? Tixa Tixa, tixa, tixa Não 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 3, 2, 1, mais ou menos? Pode sentar? Senta, senta. Pode sentar? Não, você não. Seu nome? Pedro. Pedro. E aí, meu chato? Você veio, começou a dançar e todo mundo dançou com você. Por quê? Não sei. Você veio com quem aqui, Pedro? Minha esposa. Sua esposa está ali. Ah, legal. Você já tinha visto no show? Não, primeira vez. Está vendo ali, está lendo. Show de hipnose cômica, não é de dança. Quando você sai com ela, você costuma dançar assim? Nem dança. Qualquer lugar. O que é? Eu nem danço. Nem danço, então. Atrapalhou um pouco o show. Acho que deu para ver que eu não danço. Não, não, mas atrapalhou. Você dançou bem até. Não, você dançou bem, mas atrapalhou o show. Show de hipnose, não é de dança. É, Carol. Senta, pode sentar. Desculpa. Eu, primeira vez, atrapalhou. Tá bom, tá, desculpa. O que atrapalha bastante. Porque às vezes a gente está fazendo show, é normal. A gente começa a fazer show, as pessoas querem dançar, levantam, querem dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos? Pode sentar, senta, senta. Não, você não. Não, você não. Está vendo o que aconteceu? Melhor descer, né? O que é? Cadê? A sua esposa está onde? É a segunda vez já, né? É a segunda vez. O que é? Não vai acontecer de novo. Tá bom, você vai ficar de castigo ali. Vai lá. É castigo. A gente avisou a primeira vez, atrapalhou, melhor. Não. Castigo. Show de hipnose cômica, né, dançar. Aí não dá, né, Edu? É, não dá. Trabalhar no meio do show é mal. É normal, né? A gente está fazendo show, o pessoal quer dançar, não tem problema. Tudo bem aí? Tudo. Gostoso, né? Ferrari Black. Bastante bom. Ferrari Black. Mas eu misturo com outro negocinho aí, bom também. O quê? Vou depois te contar. Deixa eu perguntar aqui para a Fernanda. O que você está achando do show? Não, é o Lagartixa. Não, a Fernanda é ela. É a Lagartixa. Ah, também. Mas explica para a gente, de onde veio esse nome, você sabe? Dá uma explicação. O meu pai falou que era para ser Lagartixa e virou Lagartixa. Era para ser Lagartixa e ficou. Ficou, né? Quem? Do parte da sua mãe ou do seu pai, que é o sobrenome? Tixa. Tixa é da minha mãe. Ah, é da sua mãe? Ótimo. E o do pai, como é que é? Bom. Não, só ficou com o da mãe. O que é isso? Eita. Não, desculpa. Pode sentar. Você tava ali e você voltou. Não. Desculpa. Não, não. Viu? Três vezes é complicado, hein? Fica lá com a sua namorada. Qual que é o seu nome mesmo? Pedro. Hã? Nunca mais eu esquecer, viu? Porque atrapalhou três vezes o show. Nunca aconteceu isso na vida, pô. Pô, Pedro. Show de hipnose, cara. Pelo amor de Deus. Três vezes. Faz o pó, Ivan. Vamos lá, vamos pro pó, então. Pó e hipnose. Olha que beleza. E o Pedro? Pedro, né? Pedro Chará. Representa aí, rapaz.